Boa tarde amigos, obrigado pela presença de vocês aqui. Hoje é uma data importante porque nós, Esporte Clube Pelotas, consideramos o dia de hoje como o início também do nosso acesso. A gente de maneira bastante responsável, cautelosa, mas muito organizada, chegamos ao nome do Ademir, que sempre teve no topo da nossa lista e a partir de agora o Pelotas respira futebol no seu dia a dia. O Ademir diariamente vai estar na boca do lobo, nossas conversas com atletas, com treinadores já existem, então a partir de agora o torcedor do Pelotas passa também a ter a certeza de que o que mais importa para essa instituição é o futebol. E o futebol tem como objetivo o acesso já no primeiro semestre do ano que vem. Sei que vocês estão, a gente tem conversado bastante aí ao longo das últimas semanas, às vezes que o mandato do presidente Gilmar foi prorrogado, mas agora está na hora também de vocês poderem escutar uma voz nova, nova no Pelotas, mas com bastante cancha aí no mercado de futebol gaúcho principalmente. E a gente segue à disposição para atender sempre os amigos aí, qualquer questionamento. E o Ademir também, já vou passar a palavra para ele agora, mas podem ter certeza. É uma pessoa que está totalmente entrosada com o que a direção pensou. Existe um... as pessoas gostam muito de falar de perfil, qual é o perfil que o Pelotas quer? Pelotas a partir de agora passa a ser respeitado. Eu costumo dizer que o Pelotas não mais entrega a chave para nenhum profissional tocar o seu vestiário, tocar o seu futebol. E o Ademir sabe disso e mais, mas não significa que é o clube que vai tocar, os funcionários estão em segundo plano. Não, o Ademir é um parceiro que vai construir tudo junto com a direção de futebol do Pelotas. Junto com o Gilmar, com o Luciano, com o Gabriel. Então, aqui no Pelotas não tem mais esse espaço. Quem faz o quê? Todos são complementares. E o Ademir está chegando agora para somar, está chegando agora para se juntar a esse modelo que tem pensado e que a gente passa a colocar em prática a partir de agora. Vou repetir. O acesso do Pelotas começa hoje. Boa tarde a todos. Primeiramente, dizer que estou muito feliz, satisfeito de estar num grande clube, que é o Esporte Clube Pelotas. Reconhecido a nível estadual e nacional. Uma camisa muito forte dentro do futebol brasileiro. E eu vim aqui na semana passada, tive uma reunião com o Gabriel, o Luciano e o presidente do Gilmar. Onde nós tivemos esse acerto para começar esse trabalho a partir de hoje também. Já temos a sequência nos próximos dias para nós conquistarmos o acesso. Esse é o objetivo do clube. Esse é o meu objetivo junto com o Gabriel, que eu vou estar mais envolvido no dia a dia na questão do futebol. Então, dizer da minha satisfação de estar nesse clube e falar para o torcedor que nós vamos dar a vida para conquistar esse acesso, para fazer um grande trabalho e que o Pelotas não merece estar na divisão de acesso, que é uma boa competição, mas o patamar do Pelotas é muito acima disso. Então, no primeiro momento, o acesso, depois tem as copas do segundo semestre. E o meu objetivo aqui no Pelotas é voltar a crescer junto com o Pelotas. Nós temos ideia de grandes coisas pelo futuro. Então, a partir desse momento, eu coloco à disposição de vocês, sabendo que vai ter o dia a dia, virão os elogios, virão as críticas, mas que tem que ter o respeito. Então, fico à disposição, fora, no dia a dia, para qualquer um de vocês, de busca de informações que vocês precisarem, para poder estar disponível para atender a imprensa. Nós temos a melhor relação possível. Realmente, ele teve outras propostas também. O que fez eu aceitar esse convite do Pelotas foi o que eu frisei anteriormente. O tamanho e a grandiosidade do Pelotas. O Pelotas é uma equipe que sempre busca o crescimento, mesmo nos piores momentos financeiros do clube. A instituição sempre procurou disputar o campeonato o ano todo, o Galchão, Copinha, Série C, mais do passado, a Série D, nos últimos anos. Então, esse anseio de crescimento do Pelotas fez com que eu viesse aqui também. Seja bem-vindo, Ademir. Todos aqui no Estádio da Boca do Lobo, em pronunciamento para a imprensa, presidente Gilmar, o próprio Gabriel, destacaram um cronograma. Gerente executivo, depois comissão técnica e depois grupo de jogadores para a divisão de acesso. Pois bem, já tem um gerente executivo, é o Ademir Bertoli. E agora acredito eu que o Pelotas vai traçar aí a sua comissão técnica. Quem seria o perfil de técnico para o Pelotas? E o Badico hoje é um nome mais forte para assumir o esporte clube Pelotas? Bom, eu cheguei, como eu falei, acertei na semana passada. A direção já tinha traçado um perfil de treinador, que seria um perfil de treinador vencedor, e que tivesse um comando do vestiário, uma voz ativa dentro do vestiário. E é esse perfil que nós vamos buscar. Nos últimos dias eu conversei com alguns treinadores, falta alguns ainda para conversar, até porque a direção está aguardando uma determinação da federação, uma definição da federação para início da competição. O trabalho, na sequência, não vai ser o treinador especificamente, e sim atletas que poderão ser vinculados ao esporte clube Pelotas e posteriormente disputar o campeonato estadual aqui no Rio Grande do Sul ou fora dele. Porque nós temos poucos dias para fazer esse processo, pois as federações entram em recesso, e os atletas irão iniciar pré-temporada em determinados clubes, daqui a pouco eles ficarão sem um contrato, aí o clube que poderia ser vinculado não vai querer fazer. Então nós temos que acelerar essa semana, vincular o maior número de atletas possíveis dentro das situações de característica que nós entendemos que irão nos ajudar na sequência da competição, para depois, nos próximos dias, sim, com calma, definir o nome do treinador. Ademir, que felicidade ver aquele esporte com o Pelotas. Chega de pico fino, agora de sapato apertado, eu te conheço muito bem, te falei que tu ia ver o Pelotas e você veio. Eu te pergunto, Ademir, como vai ser essa formação de jogadores que você vai trazer, eu sempre sei, tu sabe contratar, no teu caráter assim, eu sei contratar. É uma alegria muito grande isso aí, acontecer aqui no Pelotas, depois de muito tempo. Como vai ser esse perfil de jogadores, como vai buscar os jogadores aí, Ademir? Primeiramente, um prazer de rever, Sidney, nós nos conhecemos há muitos anos, morou lá em Bento, também é uma cidade em que eu moro no momento. Inteligente. Fico feliz, como eu frisei, de estar no Pelotas. Enfim, nós vamos buscar atletas que saibam que o objetivo do clube é o acesso. Então essa responsabilidade é muito grande. Nós vamos vasculhar a vida do atleta, tanto dentro como fora de campo. Não queremos um time de santo, mas pelo menos que sejam profissionais. Que venham aqui e respeitem a camisa do Pelotas, ou da instituição que estão defendendo. E da grandiosidade do clube, nós temos que ter um profissionalismo muito grande. Começa da minha parte, como gerente da comissão técnica e dos atletas. Então, dia a dia, de trabalho muito bom, um ambiente saudável no dia a dia, sabendo que nós teremos uma torcida fanática e presente no estádio, que nos últimos dois anos, infelizmente, não conseguiu participar. Então essa torcida está sedenta por resultados para voltar à primeira divisão. Então ela vai cobrar bastante. Isso nós temos que estar cientes. Todo atleta que vier para cá sabe que a torcida vai cobrar e faz parte disso. Mas também ela vai nos apoiar. Porque a partir do momento que o atleta se entregar do clube em busca do resultado, esse torcedor vai nos apoiar e nós vamos fazer da nossa casa uma fortaleza muito grande para conseguir o acesso. Tudo bem, Ademir? Tudo bem que o tempo passa. Eu lembro que você, como jogador de futebol, depois a gente soube que você tivesse trabalho em Veranópolis, no Caxias. Nos conta o pessoal da imprensa e também o torcedor do Pelotas, como é esse teu trabalho no dia a dia? Eu parei de jogar em 2006, né? Na Estadar Catarina. Depois, em 2007, comecei no Caxias nas categorias de base. Até 2009. Depois me transferi para o Campo Morão, lá no Paraná. Fiquei um ano lá. E voltei no final de 2010 para o Veranópolis, onde fiquei nove anos trabalhando na montagem das equipes, de comissão técnica. Estar acompanhando o trabalho do dia a dia desses atletas e dessa comissão, para sempre estar atento ao que estava sendo feito, para ver se o trabalho estava contento. Aconselhando, em alguns momentos, orientando os atletas, trazendo para um lado, com a conversa, aqueles que daqui a pouco se desviavam do caminho. Dando suporte para a comissão técnica, para que toda a logística acontecesse, para ter uma boa qualidade de campo, de trabalho, de treinamento. Enfim, esse é o meu trabalho que é feito nos clubes, no dia a dia. Pesquisar muito o mercado na hora da montagem, porque é nesse momento que a gente tem o segredo do sucesso. É a montagem do grupo. Porque remontar durante a competição é muito complicado. Então nós temos que estar muito atentos nesse início de trabalho, para nós acertarmos o maior número de atletas possíveis, com condições de vestir a camisa do Pelotas. Demir, boa tarde. Sucesso no teu trabalho no Pelotas. Claro que o principal foco é o retorno à elite, é o próximo semestre, é a divisão de acesso. Mas a tua chegada também pode estar atrelada, de repente, a um planejamento mais longo, de repente, de... Não só segundo semestre do ano que vem, mas dependendo dos resultados da de Segundona, em 2023, pode estar pensando também no clube já num futuro um pouquinho mais amplo do que só o próximo semestre? Eu vim para cá primeiro para subir a equipe, junto com a direção, junto com o torcedor, junto com os atletas. Que é o primeiro passo. A partir desse passo sendo concretizado, todas as demais situações elas virão junto. Que é a Copa do segundo semestre, que é um gauchão de primeira divisão. E meu objetivo é ficar bastante tempo aqui no Pelotas. E para ficar bastante tempo eu preciso de resultado. Então é esse o nosso objetivo. Como eu falei, o Pelotas tem uma camisa muito forte. É uma equipe que sempre quis crescer. Tinha dado passos para retomar o cenário nacional. Infelizmente, esse ano voltou ao rebaixamento, que é uma coisa que acaba deixando o clube sem calendário no segundo semestre. Por isso que, num primeiro momento, agora nós temos que retomar a equipe, a primeira divisão, e aproveitar já no segundo semestre conquistar uma vaga para a competição nacional para o Pelotas retomar o caminho de crescimento. Ademir, em relação aos jogadores que chegam ao Pelotas para a disputa de divisão de acesso, fazer contrato com eles até o final da competição, só até o final da Copinha no segundo semestre. No primeiro momento, até o final da competição, até porque nós não temos as datas da Copinha, nem fórmula, como que vai ser tomada. até porque nos últimos dois anos a Copinha só deu vaga para a Copa do Brasil, que anteriormente ela dava vaga para a Série D também, se vocês lembrarem. Até devido à Covid, acabou o gauchão levando as três vagas da competição da Copinha. Então, a partir do momento que vai passando o tempo e que a Federação vá nos informando dessa situação, nós vamos estar trabalhando em paralelo com a divisão de acesso e nós teremos melhores condições de avaliar a questão da Copinha. Ademir, você falou anteriormente que Pelotas tem pressa agora de contratar jogadores, de vincular jogadores, já visando a próxima temporada. O Pelotas já está no radar, já tem jogadores contratados, vinculados, como é que está funcionando esta situação? Desde a semana passada que eu acertei e antes mesmo de eu acertar, o Gabriel já vinha conversando com alguns atletas para que se chegasse nesse momento e nós batêssemos o martelo e começássemos a fechar. Então, a partir do momento, logo em seguida após a apresentação, já faremos algumas ligações para começar a definir esses atletas para que nós possamos concretizar os contratos. Como eu falei, nós temos um tempo curto para que isso aconteça. Então, temos algo engatilhado e esperamos concretizar entre hoje até o final de semana. Ademiro, o Gabriel, nas suas entrevistas nas emissoras de rádio, tem dito de que o Pelotas pretende, claro, deve ter conversado contigo também, pretende vincular os jogadores que vão disputar competições antes da A2 para depois vir para o Pelotas. Mais ou menos nesse sentido aí. Qual é a tua ideia desses jogadores? Porque a gente sabe que muitas vezes contratar por contratar, é o caso do Guarani de Bagé, uma equipe modesta, até mesmo jogadores que conhecem uma segunda divisão, funciona diferente. Eu gostaria que tu explicasse mais ou menos qual a tua ideia nesse sentido. a ideia é minha junto com a direção. A ideia do clube é contar atletas que já conheçam a competição, que já estiveram aqui no estado, principalmente atletas que estão vinculados à equipe do Galchão poderão vir de outros estaduais e que possam suprir as necessidades. E cada clube tem sua história, tem sua cobrança e tem sua pressão. Às vezes, jogar em determinado clube e o cara vai para um outro, a situação é diferente. então nós temos que avaliar todos esses aspectos. O Guarani fez uma grande campanha e provavelmente nós iremos conversar com alguns atletas deles, porque são atletas que conhecem a divisão, é recém subida, então tem o mérito deles, como vamos falar com atletas de outras equipes. Posteriormente, nós saberemos também o número de atletas que poderão ser utilizados como ficha de primeira divisão. Você sabe que quando o atleta é vinculado e ele vai para uma equipe da primeira, quando ele retorna não conta a vaga, mas quando ele não tem esse vínculo, anos anteriores foram três atletas liberados, esse ano foram oito. Então é um número muito diferente. Conseguir terminar o gauchão e trazer oito atletas da primeira divisão faz uma diferença muito grande. E como nós não temos essa informação, nós vamos procurar vincular o maior número possível de atletas que irão disputar a primeira divisão tanto do gaúcho como de outros estaduais para nós termos um grupo qualificado para o início da competição. Até porque os estaduais na maior parte vão terminar as fases classificatórias no dia 15 a 20 de março. Se esses atletas que estiverem participando dessas equipes forem eliminados, eles terão ainda uns 20, 25 dias de treinamento junto com os atletas que nós teremos aqui. mas eles vão ter um ganho que é ritmo de jogo e não vão precisar fazer a preparação física porque eles já estarão preparados. Ademir, em relação à média de idade desse grupo que chegará ao Pelotas agora, a ideia é fazer um grupo mais experiente, mais jovem, fazer uma mescla? O grupo montado do Pelotas em 2018 que obteve êxito e conquistou o acesso ao Serra do Gaúcho é um estadio como modelo nessa temporada? Acho que esse modelo de juventude com experiência é usado quase que a nível nacional. Tem que ter atletas de todas as idades dentro do profissionalismo até eu comentava com o Gabriel que a minha preferência é atletas entre 24 e 28 anos porque eles já não são tão jovens e não são tão velhos ou tão experientes que eles consigam dar conta do recado. Isso tem que ser a nossa maioria no grupo nessa idade. Mas com certeza nós teremos atletas acima de 30 daqui a pouco acima de 35 porque a divisão de acesso é uma competição diferente e esse perfil de jogadores eles servem muito para esse estilo de competição da mesma forma atletas que estão buscando o início da carreira. A Federação Gaúcho de Futebol deve confirmar a divisão de acesso para o mês de abril do ano que vem. Pelotas já tem um calendário uma logística em termos de apresentação oficial de pré-temporada já foi definido isso em comum acordo com o Departamento de Futebol Ademir. Esse poderá ser que nós queremos que se concretize por parte da Federação dar uma data exata de início que aí sim nós teremos como definir melhor a apresentação mas praticamente uns 40 45 dias antes do início da divisão de acesso deverá se apresentar esse grupo que não estará jogando o estadual no primeiro momento. Nessa ação de jogadores que você está buscando aí vamos falar com eles mas já tem um técnico em mente porque tem esse monte de jogadores esse grupo aí treinador já tem alguém em mente ou não? Tem um perfil foi o que o Gabriel passou para vocês tem um perfil de treinador nós vamos contratar esses atletas independente de treinador porque faz parte do futebol hoje em dia você depende somente do treinador e as características desses atletas eles vão servir para qualquer treinador que vier trabalhar aqui no Pelotas é claro que quando chegar mais próximo que nós já tentamos ter o treinador nos próximos dias ou no próximo mês aqueles atletas que virão de primeira divisão o complemento do grupo com certeza o treinador vai estar presente participando das indicações em cima do modelo de jogo dele Ademir que tivesse um trabalho no Veranópolis foi primeira divisão ou foi segunda primeira e o Caxias também primeira a respeito de segunda divisão o que tu conhece já trabalhou o que tu pode explicar para nós eu trabalhei o meu primeiro ano lá no Paraná Campo Mourão meu primeiro ano como gerente foi naquele clube na época eu levei o Rude zagueiro que é conhecido aqui em Pelotas ou Delmer jogou no Caxias também fizemos um grande time infelizmente o clube que tinha investidores no meio do caminho abandonaram a barca mas é um grupo muito qualificado acompanho os jogos de primeira de segunda divisão a série A do brasileiro do campeonato da Europa minha vida é futebol então independente de divisão nós sabemos que mudam os valores financeiros muda a qualidade dos atletas mas o olho a visão de bom ou de ruim que serve ou não serve isso nós temos para acompanhar e para formar uma grande equipe junto com a direção e junto com a comissão técnica que nós traremos nesses dias que eu estava em casa hoje tem a praticidade de ter todos os jogos no Youtube tu consegue assistir ver melhor a característica dos atletas que é uma parte do processo para a contratação porque no jogo não mostra o caráter não mostra o extra campo não mostra se o cara treme na hora da decisão então essas informações extras de quando nós gostamos da característica nós temos que ter o conhecimento do mercado de treinadores e de pessoas que trabalharam com esses atletas dentro da divisão de acesso tinham 16 treinadores eu conheço pessoalmente no mínimo uns 14 então isso facilita bastante nós buscarmos essa informação e como eu frisei às vezes o cara joga em determinado clube e vai bem lá e não serve para o Pelotas por toda essa atmosfera por essa cobrança e essa pressão que tem em torno do clube então temos que ter paciência para errar o menos possível nós não vamos aqui ter a pretensão de acertar tudo a ideia seria mas em alguns casos pode ser que o atleta não vai dar o retorno que nós esperamos da mesma forma aquele que pode vir em uma composição de grupo no final se tornar um grande nome da equipe do clube do clube do clube Obrigado.